Tô vendo um negócio ali, hein? Ai, meu Deus do céu, minha galinha, ó. Você vai fazer uma galinha hoje pra nós. Meu Deus do céu. Tem sombra, graças a Deus. Areia quente da desgraça! Chegando no abrigo, foi tranquilo com a Tati. Ela passou super alta astral. Vamos lá pegar água? Ai, amiga, vamos. Vamos tomar um banho também? Vamos, vamos, que eu tô passando mal, não tô irritada. Porra, tá pegando fogo a areia. Até agora, nossa sintonia tá de boa, entendeu? Não sei daqui a algumas horas, porque, como eu falei, tô muito irritada. Ai, que água bonita! Água é essencial pra sobrevivência, ainda mais com esse calor. Tati e Camila tomaram uma sábia decisão. Eu sou muito medrosa. Que decisão, cara, um beijo, alguma coisa. Como a Camila, ela não sabe muito bem, tipo, lidar com natureza, né? E eu já tenho um pouco mais de costume, porque eu nasci na natureza. Então, a gente tá... Eu tô me virando sem um tom, amor. Eu tô me virando sem você, tá? Olha só, eu tô me virando sem você. Eu não aguento mais, viu, Kali. Você tá... É, é pra cima, pra cima. Ai, amigo! Uma galinha, galinha! Achou! Menin! Uma galinha, amiga, igual a nós. Seja bem-vindo à nossa casa. Ai, que tudo! Tem panela. Panela. Lenha. E a clevenice. Kaká. Bem branca, igual a tu. Chegar no abrigo foi confortante, mas de 0 a 10, a escala foi 2, assim, de conforto. Ai, sabe o que é isso? Ai, que sandália! Cuidado, amigo, o pé. Cuidado, o pé. Ah, ah, ah. Então, a gente pensou em fazer fogo, assim que a gente chegou no abrigo, pra poder conseguir ferver e esfriar, que tá muito calor, entendeu? E a gente tá com muita sede. Posso bruder essa sagrada, tá? É, eu sei. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus! Olha esse vento! Como que eu vou acender uma fogueira? Eu cavei o chão, né? Porque aqui é areia. Porque um buraco ajuda bastante, tá? A hora de uma ventandinha fortíssima. Tá bom assim, amiga? Tá, tá. Tá, amiga, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Caralho! Fica aí. Pegou o Brasilinho. Êêêê! Conseguimos! Uh!